O que é o papai? O que é o papai? O que é o papai? Ela está conseguindo andar apoiada com uma mão só. Eu acho que daqui a um mês, em março, ela está andando sem apoio. Dá para vovó? 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 Olha a cara da vó. Dá, dá, dá. Dá para vovó. Obrigada, Tomé Sula. Dá para Alain. Alain! 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 Dá uma boneca, Alain. Eita! Cadê a Helene? Dá o bonequinho para Helene. Helene, rapaz. Helene, agora. Olha a Helene lá. Olha lá. Cadê? Me dá? Me dá? Vai dar, Helene. Vai lá. Dá para Helene. Vai, vai. Vamos lá. Calma, calma. Lembra quando o Sardinho vier, já tem um depósito com beijoada nessa saladeira aqui, viu? É ele? E para mim tem? Filha. 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 Deu bonequinho para Helene, deu? Dá lá, bonequinho para Helene. Deu bonequinho para Helene? Deu bonequinho para Helene? Chega de bonequinho. Deu bonequinho. Deu bonequinho. Tem mesmo não? É? É para aí, é para pagar Helene. Ela pagou táxi. Simão, tem água não, ninguém trouxe carteira, não. Tem, é o número de 10. Pronto. Troca aí e me dê aqui 10 a ela. Horário normal. É? Então bora. Amor, você fica com o Nicólipo aí no shopping? Com certeza fico. A diferença é que a sala da alimentação abriu lá. Vou ficar com vovô e vovó a Helene. Tem reais, minha filha. Tem um jogo de Botafogo, eu assisto com elas. Ah, tá. Dá para Helene? Não vou. Ah, a sala da alimentação abriu mais cedo, não foi? É, Helene. Olá. Helene. Eu abriu há 11 horas hoje. Deixa eu ir lá para a gente tentar. Ei, vamos? Dá. Bora. Ah! Tô me dando? Ah! Helena, vai dar para a Helene. Me dá. Bora. Cadê o bonequinho? Bora. 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 Vai. 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 Vai.